E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de A Lenda dos Campeões Jovens Pois é, estamos aqui então com o nosso time, certo? O Salamence, o Haunter, o Venossauro, o Slowbro e o Charizard Eu li bastante os comentários de vocês e as pessoas realmente falaram pra eu me livrar do Venossauro Porque ele está fraco e ele não tende a melhorar muito Além disso, também falaram pra talvez eu me livrar do Slowbro Mas a primeira etapa vai ser, vamos se livrar então do Venossauro, ele vai continuar aqui no time por enquanto Mas antes, eu queria falar pra vocês que eu vou fazer agora umas Pokébolas Eu queria só mostrar pra vocês como é que vai ser Que eu vou fazer umas Pokébolas Quick Balls, né? Umas Quick Balls aqui Então eu tenho que primeiro de tudo fazer assim? Não, errei É assim? Será? Pera aí Oxi, eu esque... Ah não, elas estão... Elas estão cruas, cacete Não pode ser crua, tem que ser com a Apricorne cozida, né? Deixa eu pegar isso aqui também Então, colocar essa outra cor Apricorne amarela aqui Olha que burro Eu tenho algumas amarelas cozidas e algumas azuis cozidas Eu vou até segurar elas E vamos lá colher mais Apricornes no meu quintalzinho de Apricornes E galera, então é só pra mostrar pra vocês que eu vou fazer um monte de Quick Balls Ah, Patife, pra quem você vai fazer esse monte de Quick Balls? E... Porque é o seguinte Eu vou... Ahn... Capturar alguns Pillowswine O que que é o Pillowswine? É aquele bicho de neve que eu uso pra treinar, certo? Se eu capturar um deles com o Ancient Power É... É só ganhar um nível com ele que ele vira o Mamoswine E o Mamoswine é bem forte É um bom Pokémon de gelo Porque o pessoal falou Patife, não desiste dessa ideia Muitas pessoas falaram Não desiste dessa ideia Porque ele é uma boa opção Para o... Para um time competitivo, tá? Então é isso que a gente vai fazer Então deixa eu pegar depois aqui Então eu vou fazer uma... Só pra mostrar pra vocês como é que é o processo A gente vem aqui na mesinha Coloca... É... Se não me engano É... Se não me engano é assim É ao contrário, burro Então é esse aqui, né? E aqui assim, ó Aí você faz o disco da Quick Balls Beleza? Então eu vou fazer vários aqui E assim que eu terminar as Pokébolas, né? E aí é aquele processinho Então eu coloco aqui Cadê? Eu tinha uma marreta de diamante O que eu fiz com ela? Ah, eu acho que o servidor reiniciou E eu não tenho mais a marreta de diamante Olha que merda Mas vale a pena ter Então deixa eu guardar Essas bolas de neve no uso aqui Pegar madeira, certo? E aí eu vou construir a marreta de diamante Porque ela é irada, se liga, ó Aí ela é muito rápida pra fazer o bagulho Você coloca diamante aqui Ah, não, 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 não Preciso fazer graveto antes Preciso fazer stick, né? Então você começa colocando assim Pega o stick que não tem espaço pra colocar Coloca essa bagaça aqui Rodeia ela de diamante, certo? Fazemos a marreta E não tem onde guardar a porra da marreta Dropa essas madeiras inúteis aqui Pega a marreta Dropa esses bagulhos também Preciso guardar minhas coisas, gente Dá uma bagunça no meu inventário E aí você, ó Senta a marretada aqui, ó Ah, garoto E aí o bagulho é muito rápido Mas eu deixei cair no chão Porque o inventário tá cheio Deixa eu guardar umas caralhadas aqui Que eu tô carregando um monte de merda Um monte de merda Deixa eu guardar essa madeira Deixa eu guardar essa Deixa eu guardar os gravetos Ahm... Tem forno aqui? Tem... Bom, guardei agora o forno E vamos lá pegar os negócios Certo? Então eu vou ficar fazendo esse processo aqui Por uma cara Juntar quick balls E eu volto com vocês Quando eu estiver lá na neve Ou se alguma coisa interessante Acontecer no meio do caminho Então é isso aí Até daqui a pouco Galera Um shiny Um spiel shiny E hoje eu não vou fazer a cagada De matar ele Eu juro pra vocês Eu já vou começar jogando uma quick ball No spiel Mano, é shiny Velho, não acredito Vamos ver se eu consigo capturar ele Ó Quick ball normalmente Tem que pegar Vai nível 21 e tal Zitplack to play Oh, vai shiny, moleque Uma rip tá ali me batendo Vai, vindo Acaba com ele Olha que foda, garoto Nosso primeiro shiny Finalmente Que bonitinho vocês Ai, que legal, mano Ah, velho Que legal Tô feliz Tô feliz A gente pegou um shiny Esse bicho normalmente ele é azul E tá cuspindo faíscas Olha que louco, mano Caralho Eu estava aqui procurando, né O... Eita, porra Já saiu demais Já Barra home É gelo centro Eu coloquei o nome Por aqui tem um monte de De Swinaby Ó, como é que ele é O estilo normal é assim E o meu estilo é assim, jovens Ele é rosa shiny Que foda Pra quem não manja Esse negócio de shiny, né São pokémons, mano Com uma porcentagem Baixíssima de você achar eles Com uma coloração diferente, né Dizem que já existem pokémons shiny Desde o pokémon red, né Tem algumas evidências aí De pokémons shiny E depois disso Começou realmente aí Se tornar um símbolo De ostentação E de capturas pokémons raros, né São extremamente raros E diferenciados E é por isso que a galera Dá a alma pra capturar Um shiny, né E a gente matou um shiny No último episódio Pra quem não viu Entra lá no canal Que eu vacilei Acabei matando Um pokémon irado Que é shiny Porém agora A gente compensou E capturou Um esfio Bom, eu tô continuando Procurando Swinub Eles aparecem à noite Aqui, esses filhos da puta E eles aparecem Nessa região Dos rios congelados Aqui, né Mas especialmente ali Tem spawn de swinub Não é o swinub Eu que eu tô procurando Ah não, o swinub É a primeira forma Eu tô no caso pegando O piloswine, né Eu tenho que pegar o piloswine E ele tem que ter um ataque Que chama Ancient Power Pra dar Ah, deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá sendo o processo Aqui, né Home, gelo, centro Só pra vocês terem uma noção Do tempo que eu vou levar Pra fazer isso aqui, ó Eu tô com 4 piloswine Aqui, certo E aí eu clico aqui Em movimento Aí tem mist For attack Take down Endure Já não adianta Aí esse aqui Movies Pack Powder, snow Ice, wind Ice Fang Não adianta Aí tenho que vir nesse Moodsport Powder, snow Ice Fang Trash Não adianta E aí veio nesse E aí tem Ice Fang Mood Bom Builders Load Pack Também não adianta Eu preciso do ataque Ancient Power Beleza, galera Bom, então eu vou continuar Aqui na captura Caçando um piloswine Com a habilidade que eu preciso E assim que eu conseguir Pegar ele Eu volto Ó, aqui tem um Então vamos só mostrar O processo aqui pra vocês O ideal é entrar Com o venossauro Porque o venossauro Consegue não matar Beleza A gente já começa aqui Jogando a Quick Ball Às vezes Pega a Quick Ball Às vezes não Vamos ver se dessa vez Vai funcionar Talvez por estar de dia E ele ser de gelo Então me ajuda Vamos ver Tá dando espera Opa, não pegou Então beleza A gente precisa arrancar a vida dele Aí tem que mandar Razor Leaf e tal Ih, rapaz Deu muito Deu muito dano Deixa eu mandar um Leech Seed nele E ver se Se eu fico sugando um pouquinho De pouquinho em pouquinho É Deixa eu jogar uma Pokébola normal Acho que talvez a Pokébola normal pegue Vamos ver A Pokébola ou a Repeat Ball Também A Repeat Ball funciona Porque eu tenho vários Então ela ganha bônus Então ela ganha bônus também Vamos ver Vamos torcer para pegar logo esse bicho Se não pegar agora Aí, boa Pegou Aí beleza Eu pego o bicho Eu venho aqui Dou um botão direito nele Moves Ice Fang Endure Mode Low e Powder Snow Então ainda não tem O Ancient Power Que eu quero Eita pô Sai Srinob Ali tem mais alguns Eu vou filmar aqui Essas capturas Essas primeiras capturas Eu vou filmar aqui Para vocês Mas vocês vão ver Que eu vou provavelmente Sofrer um pouquinho aqui Ah não Vamos começar avançando A Quick Ball A Quick Ball Aliás não foi uma boa ideia Viu jovens Eu fiz lá no começo E tal E eu peguei acho que Um ou dois com a Quick Ball Já eu joguei Já joguei todas Na Quick Ball Joguei mais dez E peguei dois Então não vale a pena Tem que dar uma cancerinha No bicho mesmo E depois jogar A Pokébola é uma boa A Pokébola Ela normalmente está pegando Os Os Pillows Line Às vezes não Às vezes eu preciso jogar Uma Ultra Alguma coisinha assim O ideal é não deixar Nenhum deles passar Porque um deles apenas Opa Esse usou Ancient Power Esse tem Vamos jogar o Ultra nele Eu não vou desistir não Ele tem Ancient Power Que ele joga O Ancient Power No Venossauro Então esse aqui Eu absolutamente Não posso deixar escapar Eu tenho que jogar Todas as bolas Que eu tenho Que até pegar ele Boa Garoto Pegou E aí ó Ele já tem aqui O que eu preciso Não tem ó Ancient Power Era exatamente O que eu precisava Certo A gente pega ele agora aqui Põe em primeiro Para separar Deixa eu dar um Barra Home Gelo Beleza Opa não É Barra Home Gelo 100 Entro Ok A gente já vem aqui Já coloca eles para curar Demorou Deixa eu guardar o Piloswine errado ali O Rapidash que eu peguei O Rapidash eu peguei ele só para capturar Porque o Rapidash Além de resistência Ele não tem ataques tão fortes Então fica Charizard Piloswine Salamence Ok Gave Spill Eu vou começar a treinar ele Esses bichos que eu vou ter que jogar Para eles fora O Raunter Que eu preciso treinar também Por enquanto vai ficar assim o time Né Beleza Agora eu vou dar Barra Home Mesa 2 Eu acho que o 2 é o melhor Que eu tenho aqui Ok E está de noite Então talvez eu consiga treinar rapidão Eu preciso jogar o Piloswine Na frente Vamos procurar por aqui Tem um 100 dash ali Que nível que ele está Vamos ver 38 é pouco Eu quero pegar um bicho nível 50 40 Deixa eu barrar Home Puta Na moral Gelo 3 eu acho que eu vou achar aqui Dando boa aí uns Como é que é o nome daquele bichão lá? Ou aquele legal de treinar Aquela Foca marota lá Véi Esqueci o nome da porra da Foca Carai Esqueci total Mano Vamos ver Aqui tem alguns Piloswine Mais nada por aqui Carai Mano Está foda hein De achar um Pokémon legal aqui Para treinar Cacete Matar qualquer bosta Ah não Nível 8 não é sacanagem Caralho Que isso aqui Eita porra É um boss raro Perfeito Eu vou chegar jogando Opa É boss raro Porque ele é vermelhão Vermelhão assim é mais treta Nossa Nível 91 Tá O Piloswine não vai para treta Obviamente A gente vai começar a ir Puta O Haunter está morto Que merda Vacilei Ah Salamence vai morrer Mas vou colocar Porque eu quero o Charizard Batendo primeiro Deixa eu dar um Fly Tá Dei Fly O Salamence está no ar Bateu Belo hit Caralho Salamence é bom hein Moleque Ih Então vem o Charizard Agora e finaliza Essa treta aqui Vai Só dá um Flame Burst Já era Já era O Piloswine já ganhou nível Charizard também Eu ganhei uma Ultra Ball Uma Dawn Stone Um Flame Charge E o Piloswine E o Piloswine não ganhou nível Do Grament Oh maldito Ainda tem que matar Ah aquele passarinho Normalmente tem um nível alto Deixa eu comer uns Uns peixinhos Aparentemente se eu encontrar Um boss desse nível 99 Moleque A gente Ah Piloswine mata Esse aqui Pera aí Deixa eu dar um Ancient Power Nele aqui Tem 6 Ancient Power Ainda a gente tudo É um ataque bom Caralho E eu vou tentar manter ele Quando eu tiver com O Memo Swine Quer dizer Eu ainda não tenho certeza Se o Memo Swine Vai ser Ó o Driburn Nível baixo Mas ele tem 2 Jugong Jugong é o esquema Aliás 2 Não 3 Aí é só mandar a troca dele Pelo Charizard O Charizard já entra Já dando Flame Tower Matei um Vamos pro próximo Daqui a pouco ele sobe Pokémon Charizard Vem Charizard Da Flame Tower Ok Subiu E aí já está Digi Digi evoluindo Não Perdão gente Ele está evoluindo Para o Memo Swine Pronto Nossa Caralho Eita porra Uia mano O bicho é grandão Da hora E aí O Pillow Swine É um Pokémon De gelo forte Pra caralho Dá pra subir nele No Game Boy Dá pra subir nele Aqui dá Será Não dá Que estranho Caralho Ele é maneirão Gostei dele É grandão Deixa eu pôr aqui Do lado dele Só pra vocês verem Em comparação com o boneco Ele é grandão Pra caralho Que irado né Ele é da hora Ele é um Pokémon da hora E beleza E além de ser da hora Ele tem realmente Uns status muito bons Ele é muito forte E pra matar Pokémons Do tipo dragão Galera Ele é sensacional Então o time assim Já está bem evoluído Novamente A gente está aí com Deixa eu dar um barra Spawn aqui Eu preciso treinar Mas o Haunter Que vai virar Gengar Daqui a pouco O Steel Que eu vou depois Ver as evoluções dele Shine A gente vai pegar todas Pra gente ir vendo Como é que é A questão do Pokémon Shine O Salamence E o Charizard Que são com certeza Pokémon que eu vou levar Para a diga Algumas pessoas falam Não, o Salamence é ruim Salamence é uma Eterna discussão Na internet Se ele é melhor ou não Que o Dragonite Galera Então ele é sim Um bom Pokémon Ainda mais que eu peguei No nível baixo Vai dar pra subir Bastante EV nele Eu estou subindo Bastante EV nele Com a Macho Brace Então galera É isso aí A gente vai continuar evoluindo E amanhã Jovens Amanhã Jovens Iremos para a insígnia Do Pântano É isso? Ou é a do Vulcão Já? Eu não lembro Vamos ver qual a insígnia Que a gente vai jogar amanhã É a do Pântano Ou a do Vulcão Que isso? Que isso, Red Kit? O que você está fazendo aqui, rapaz? Então a gente power nele Vai Eita, pô A gente não pode tirar nada Deixa eu dar um Furry Attack Vamos ver Ah, não Tem que ser Ancient Power mesmo Preciso melhorar os ataques Eu não tenho nenhum de gelo ainda, né? Resaleção de terra e tal Depois eu vejo se eu tenho Algum TM, HM pra gelo Mas se não me engano Acho que no nível 50 O... Meu irmão Zine Ganhou um puta ataque É, então faltam 3 insígnias Amanhã Galera Não percam o vídeo É a insígnia do Pântano Vamos ver se vai ser tranquilo Se vai ser difícil Eu vou dar uma treinada aqui Em off Se acontecer alguma coisa Eu gravo pro vídeo de amanhã Mas vamos amanhã É dia, velho Em cima do Pântano Eu estou ansioso Espero que você esteja também E mais uma vez Eu queria agradecer o apoio de vocês Nesta série Que está sendo um sucesso Não só no meu canal Mas de todos os participantes Que estão aí na descrição Também Eita, que da hora O Persian, velho Vai lá Meu irmão Zine Vamos ver se você aguenta com o Persian Mas eu acho que você não vai aguentar não Mas tudo bem Vamos tentar Então galera Eu queria de verdade agradecer o apoio de vocês Não só com essa série Mas com todas as outras do canal Por isso a Alpatif está bombando Mano, está irado Se você não está acompanhando outras séries Está acompanhando só essa Eu recomendo que você Acompanhe outras séries aqui do canal também Que estão realmente muito legais Vamos colocar um Haunter Porque o Haunter não vai apanhar Nossa, morreu Deixa eu colocar os salamentos Vamos dar um Dragon Breath Nele já era Vai Boa Então galera Muito obrigado de verdade Por estarem assistindo o vídeo até aqui Muito obrigado por estarem acompanhando Nessa série e muitas outras Muito obrigado Pelas Mano, pelas milhares de visualizações Que estamos tendo diariamente Está sendo sensacional E jogar essa série Está sendo muito divertido Eu gosto muito de Pokémon E estou curtindo muito Essa aventura com vocês Beleza? Então é isso aí pessoal Muito obrigado Até o vídeo até aqui Um abraço do Patafel Até a próxima E valeu!